Passa a chamar o conjunto dos itens de 23 a 34 que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. De forma que a decisão que eu ter o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 15 de abril. Primeiro, indago se algum dos diretores ou interessado tem interesse em destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação do bloco compreendido dos itens 23 a 34. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, que sendo esses os últimos itens da pauta, Declaro encerrada essa 13ª reunião público-ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.